A Prefeitura de Guarapari, em parceria com o Senai, vai oferecer na próxima quinta-feira cursos gratuitos de confeccionador de lingerie e eletricista instalador predial de baixa tensão. As inscrições podem ser feitas nesta quarta-feira na sede da CETAC, de nove da manhã até as quatro da tarde. As aulas vão acontecer no Cras de Olaria e para participar dos cursos, o candidato deve ter no mínimo 16 anos e ter um ensino fundamental completo.